De acordo com informações das autoridades de trânsito, o motorista deste carro teria perdido o controle da direção, não se sabe porquê. Ele então atingiu este poste de energia elétrica que foi derrubado. A base dele ficou destruída e a frente do carro também. Por causa dessa batida, a fiação elétrica foi puxada e aquele outro poste também acabou sendo derrubado e ficou atravessado no meio da pista. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista saiu sozinho do veículo e ligou para um amigo que é médico e o socorreu ao hospital. Eles não aguardaram a chegada da viatura, mas os policiais foram acionados. Rafael Smith deu entrada em um hospital particular com suspeita de fratura na coluna. O estado de saúde dele não foi divulgado. A namorada do rapaz esteve no local do acidente para pegar uma mochila que estaria com dinheiro. Cerca de R$ 2.800. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Rafael contou que o acidente aconteceu quando ele subia a rua e tentou desviar de um carro em alta velocidade que vinha no sentido contrário. Beleza! Música Música Obrigado.